Olá, boa tarde. São 18 horas em Brasília do dia 30 de novembro. Eu sou Floriano Saneto, presidente da Anfipi e tenho um comunicado importante. Acabou de sair, os meus advogados, advogadas da Anfipi me entregaram em mãos essa decisão em caráter liminar que retira do ar a propaganda difamatória que o governo vem colocando contra os servidores públicos para poder aprovar a reforma, essa reforma da Previdência Social, que é uma reforma ilegítima. Portanto, servidores públicos, começa a ser feita justiça. A Justiça Federal em Brasília deu a primeira sentença a nível de Brasil e nós estaremos acompanhando para que ela seja cumprida. Retirem do ar imediatamente a propaganda difamatória contra nós, servidores públicos.